Trouxe verso como balas, cruzando a pista e o barro Fui obrigado no carro fazer diversas escalas Seis centos no porta-balas, mais quatro centos na frente E vinte cações de presente pra galera que aprecia O que nos tem poesia na balaça do rei Hoje a noite eu vim trazer, repente limpo e maiúsculo A tristeza do crepúsculo, a aurora que dá prazer Quem trabalha pra viver, labutando no sol quente Menino com dor de dente, palhaço com putaria Mil quilos de poesia na balança do rei Hoje eu trouxe por um dia que tem poesia na balaça do rei Ouvidade do pai é o inverso e grito de São José do Egito A minha nobre cidade se dividia a metade do que eu trouxe Certamente ficava o braço impendente Não sombia e nem descia mil quilos de poesia na balaça do rei Trouxe na minha aquarela pra adultos e guris A história do país que o presente revela Eu vim falar da favela onde o público é ausente Que lá só se faz presente para pedir voto um dia Mil quilos de poesia na balaça do rei Eu usava todo o universo onde tivesse poeta Pra cumprir a minha meta nesse ato submerso Na minha mente tem verso como água na enchente Quando acabasse na mente eu pensava e produzia Mil quilos de poesia na balaça do rei Eu vim com meu companheiro pra matar o meu desejo Falar sobre o sertanejo que trabalha o tempo inteiro E falar sobre o vaqueiro que cura bicho doente Que dando remédio urgente A rei levanta sabia Mil quilos de poesia na balaça do rei Quem é dessa região sabe o que é que a gente faz E o estoque que se traz através de um violão Vesca de gaiborão num estilo diferente O que não é de repente a gente faz na cantoria Mil quilos de poesia na balaça do rei